O que é a Gaibotas da Torre? Viemos visitar as Gaibotas da Torre, ver o nosso projeto na área da mobilidade, que foi um meio de transporte para as pessoas que as Gaibotas da Torre suportam e apoiam todos os dias. O propósito é apoiar as famílias na sua totalidade, para poder viver com uma estrutura e um ambiente social saudável. Poder educar os filhos, poder ter um ambiente agradável de desenvolvimento e progressão normal na vida, como qualquer família deseja. É um projeto lindo que foi construído com o apoio dos colaboradores. Então é isso que cria essa cadeia de valor, que mostra realmente que sem as pessoas nada podia acontecer. Eu, de facto, nunca tinha feito algo parecido, nunca me tinha relacionado com uma instituição de solidariedade social, mas através do programa, que mais uma vez digo, funciona também como catalisador, porque vemos outros exemplos. Envolvi-me, gostei imenso, ficamos mesmo muito reconfortados quando o projeto chegou a bom sucesso e a carrinha chegou à instituição. Foi, assim, uma ajuda espetacular que nos permitiu lançar mais uma série de atividades que não estavam no programa imediato, por não termos um meio de transporte acessível aos nossos meios. E é nestas alturas que nós pensamos que há muito empreendedorismo na área social. É por esta simbiose entre o trabalho que estas quatro pessoas fazem, impactando 150, em conjunto com o nosso padrinho, e com o programa VACIP à Cidadania, que nós acreditamos mesmo que o futuro de outros é o nosso presente.